Quero ver você com esses olhos Olhando para mim o olhar inteiro Falo bem baixinho e completo Passando a mão no teu cabelo Esqueço que a hora passa e invento Um modo de ficar por muito tempo Seguro tua mão e me contento Fazendo isso durar por toda a vida Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com você, amor Esqueço que a hora passa e invento Um modo de ficar por muito tempo Seguro tua mão e me contento Fazendo isso durar por toda a vida Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com você, amor Se me disser que amanhã é tarde Te falo mil razões que me invadem Preciso de você o mundo inteiro Agora que já sabe dar um jeito Eu vou, eu vou Esperar você, amor Pode ser o tempo que for Eu tenho eternidade aqui comigo Eu vou, eu vou Esperar você, amor Pode ser o tempo que for Eu tenho eternidade aqui comigo Na, 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 na Eu tenho razões que me valem Preciso de você o mundo inteiro Agora que já sabe dar um jeito Eu vou esperar você, amor Pode ser o tempo que for Eu tenho eternidade aqui comigo Eu vou esperar você, amor Pode ser o tempo que for Eu tenho eternidade aqui comigo